Nossa, a sexta-feira tem música, né minha gente? E olha só, não a do Baby Shark, tá? Essa eu vou deixar pra outra hora. E a música já faz parte da vida dele desde os 14 anos. A três ele leva esse talento de forma profissional. Tô falando do Alisson Herval, que tá aqui comigo. Seja bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, porque você vai ajudar o nosso fim de semana já começando aqui com o pé direito. Vamos! Alisson, me diz uma coisa, qual que é o teu estilo musical? Toca de tudo um pouco? De tudo um pouco. Quem vive em barzinho tem que saber de tudo um pouco. Mas o forte é mais o pop rock nacional, internacional e o reggae nacional também. Ah, então vamos começar com uma dessas aí? Vamos! Então vamos ver, o que o pessoal mais pede, né? Atualmente o Vitor Klee. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer, eu que sou um cara esperto já colei pra ver qual que era a da morena com sorriso lindo do olho azul. Começamos um papo louco sem nem perceber, sobre ex e talvez seja melhor nem dizer um vilá da zona leste e ela é menina da zona sul. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar, paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eita, ela ia começar bem. E me diz uma coisa, você começou há três anos sua vida, levar profissionalmente a música, né? Você fazia o que antes? Ah, eu estudava, gostava de estudar música também, mas sempre tocando em banda, fazendo banda com os amigos, um pouco de cada coisa assim. Conhecer um pouco. Só que hoje, além disso, você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Isso. A gente tem projeto com banda que eu toco bateria, outra que eu sou vocalista e tem meu projeto solo que é voz e violão. Ah, e daí essa do voz e violão que você fala... Bom, apesar de que as outras bandas também tocam em bares, né? Tem a banda do Caneco agora que a gente vai tá fazendo o repertório, preparando pra outubro. Tem a outubro de São Paulo que a gente vai participar também agora, final desse mês. Então tamo caminhando aí. E também a Doutor Brown que você participa com os meninos, né? Isso, o Doutor Brown tem som autoral, além dos covers que a gente faz, é... Repertório rock clássico, Beatles, Elvis, Creedence e por aí vai. Agora, eu vi que você tocou uma música que tá na atualidade, Vitor Klee, todo mundo quer ouvir. Mas qual foi a música assim? Qual que são aquelas que tocaram teu coração e que não te largaram mais fizeram você continuar na música? Que você tocava lá aos 14 anos, você lembra ainda? Lembro. Quando eu comecei, eu comecei ouvindo Mamonas, desde criança. Aí eu comecei a me interessar pela música, aí apareceu o festival de canções da escola. Ah, acho que eu vou ir, aí não sei, não sei se eu tenho coragem, tenho vergonha. Aí eu falei, ah, vou cantar um Mamonas. Falei lá, botei uma pantufa rosa, uma cartola, falei, vamos lá então. Aí começou e não parei mais. Consegui mais. E qual que você vai tocar? Vai tocar Mamonas? Pode ser? Pode o que você quiser, eu quero contar a história. Todo mundo cantando em casa. Tem gente, gay também é gente. Baiano fala chinte e come vatapá. Você pode ser gótica, ser punk ou skin red. Tem gay que é murra mede. Tentando camuflar, alá meu bom alá. Faça bem a barba, arranque seu bigode. Gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Passa uma plástica, aí entre na ginástica, boneca cibernética. O Robocop gay, o Robocop gay, o Robocop gay. Ai, eu sei, eu sei, meu Robocop gay. Ah, eu sei, meu Robocop gay. Ah, eu sei, meu Robocop gay. Não, quem é que consegue ficar parado? Todo mundo cantando aqui, né? É, todo mundo sabe. Boa. Muito bem, antes da gente encerrar, deixa eu chamar os Whatsapps que o pessoal tá mandando aqui. Quero ver que o pessoal tá interagindo com o nosso pessoal. A Jaque mandou beijar aqui. Tá fazendo a Fran rir, é? Então canta pra nós. Já cantei, já apaguei meu mico hoje. Tá, Jaque? Chega. E a Mi mandou também. A Fran me representa rir nos momentos inapropriados. Tamo junto, né? Eu, Fran e a Mi. Deu ataque de riso, gente. Enfim, acontece nas melhores famílias, né? O riso a gente não segura, né? Não, não dá pra segurar. Tem que rir e aproveitar a vida. Vamos fazer o seguinte. O que que você tá fazendo aí? Agenda de show, como é que tá? Bom, hoje eu me apresento com o Projeto Voz Violão na Cervejaria Segredos do Malte. Amanhã em Gaspar, no Container Food Park. E à noite no Trilhos Deck Bar. E domingo no Food Park de Pomerode. É Sim Park. E a memória tá boa ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desejar um ótimo fim de semana pro pessoal que tá acompanhando a gente. Aproveitem. Se tiver muito frio, cobertinho. Aquele chocolate quente gostoso. Mas aproveita uma música. E se não resistir, sai mesmo. Vai no frio e a gente vai aproveitar a música. Alisson. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado. E vamos de somzinho. Vamos de rock agora? Vamos de rock. Então vamos de rock pra começar. Sexta-feira. Vamos pro dance. Vamos depois para assistir. Sexta-feira Sexta-feira Saiba Nós vamos de rock pra eles stillos dails Nog mucha chip Como foi Tua-feira Isso mesmo Sexta-feira A�� Bom Vamos de rock pra ustedes Ótimo fim de galera!